Deixa eu colocar aqui o meu querido Júnior da Ilha, direto de Floripa. Oi, Chico, boa noite. Oi, Júnior. Júnior aqui de Floripa. Beijo, Júnior. E aí, beleza? Beleza. Ah, cortou o cabelo, aparou a barba. Na régua. No pet shop, né? Ah, danado. Chico, é... Pô, cara, queria passar pra eu ter uma reflexão e ouvir a tua opinião na sequência. Pô, irmão, eu... Cara, eu tô me desmotivando, cara, de trocar de moto, né? Eu já falei aqui pra ti, eu tenho uma Fazer 150. O Fufu Mental tá operando. Eu quitei minha Fazer, né? E, pô, não sei se tu sabe, pai. Entrei pros abutres. Tô ligado. Vai fazer oito meses. E a gente viaja. Então, eu preciso de uma moto um pouco mais forte, né? De vinte, vinte e poucos cavalos pra cima. Precisa mesmo. Pô, mas aí, pô, eu tava de olho em várias, né? Um leque de opções, né? O Interceptor 650. Pô, mas eu entrei em vários grupos aqui no Facebook. Vários relatos dando problema na embreagem. Outros, o painel simplesmente parou de funcionar. E a garantia não quer dar um painel pro cara. Aí, pô, hoje eu vi um vídeo lá de um policial da Bahia com a Dominar 400 Verde. Foi viajar com a esposa. E arrebentou a corrente de comando dentro do motor. Ele quase caiu a Dominar 400 com 1.800 quilômetros. Pô, a moto nova, né? Meu Deus, nem amasseou direito ainda. 1.800 quilômetros. E, pô, aí a Lander, pô, pegar uma Lander preta, zero quilômetro. Pô, mas aí eu entrei nos grupos ali, volta e meia eu vejo, ah, o cubo traseiro estourou. Ah, minha, eu fui lavar a moto, olhei e apareceu um trincado no quadro. Meu Deus do céu, cara. Sinceramente, brother, eu não... Não sei, não sei o que mais olhar, namorar, pesquisar, porque... Tudo bem que não existe moto perfeita, né? Pô, mas a gente só vê os preços aumentando e a qualidade caindo, pô. Pô, até, na minha cabeça, cogitei pegar uma CB300F. Pô, fui ver o valor das revisão. Os caras estão fora da casinha completamente. Eu mandei pra ti um áudio na live passada, o rapaz que tem um canal também. Primeira revisão, que ele pegou uma CB300F, ele foi ver, 230 reais a revisão de mil quilômetros, só pra trocar o óleo e filtro. Até ele diz no vídeo dele, eu queria saber, aqui nessa revisão, onde é que encaixaram 230 reais. Sendo que vai um litro e seiscentos de óleo e o filtro. Enfim. Mas, pelo menos por enquanto, a única que eu não vi nada crônico é a tal da CB300F. E eu preciso, cara, eu tô precisando de uma moto um pouco mais forte pra pegar estrada com a galera lá do clube e alguns rolés, pode levar a esposa. Só que como que eu vou comprar um Allander, um exemplo, comprar um Allander e eu tô com a minha mulher na garupa e esse cubo dessa roda estoura lá na Serra do Rio do Rastro. Se não cair, vou ficar numa roubada lascada, então, perdi a confiança nessa moto. A história ali da Dominar 400, pô, já me acendeu uma luz laranja, já tô em alerta, já não sei mais. Tô, cara, não sei, sinceramente não sei. Não sei mesmo, cara. Toda moto que eu namoro, que eu miro pra comprar, eu olho um monte de BO, um monte de problema crônico e porra, poxa, desculpa. Tá complicado, irmão. Um abração, nego. Fica com Deus aí, tá? Parabéns pelo cabelo novo. Tamo junto, querido. É nóis. Sabe o que eu gosto de ouvir o Júnior? O Júnior, ele veio chegando aqui no canal. Eu gosto é porque... Vocês perceberam como ele fala? Deixa eu tentar achar a palavra. Ele é muito transparente do jeito que ele fala. É mais ou menos o que as pessoas sentem. Todas essas reflexões aí é mais ou menos o que cada um sente. Em relação às motos, às inseguranças. Então eu acho sempre os comentários do Júnior, eles sempre muito verdadeiros, né? Não tem aquela coisa da retórica. Ele tá falando ali como a maioria dos brasileiros pensam. Por isso que eu gosto de ouvir o Júnior. Júnior, vou te dar a real sobre isso. Essa questão do cubo da roda traseira da Landa, isso já existe há mais de uma década. A Yamaha, ela nunca resolveu. Mas não é uma situação que vai acontecer. Ela pode ocorrer. Ela pode ocorrer se o proprietário não fizer as manutenções preventivas. Então de tantos em tantos quilômetros, ele tem que levar na oficina, pedir pro mecânico. Porque ele já sabe. É um problema de projeto da moto. Tio Chico, você tá passando pano. Aí cada um pensa do jeito que quiser. Mas se todo mundo sabe, quem tem Lander, quem já comprou Teneré e Lander. Teneré 250, Lander. Sabe que essas motos têm esse problema de projeto. Esse erro de projeto. Que eu vou colocar como erro de projeto. Do cubo da roda traseira. Então o que deve ser feito? Você sabe que tem esse problema. Faça as revisões preventivas. Faça a troca preventiva. Depois de X mil quilômetros. Leve pro seu mecânico. Todos os meus veículos. Eu sempre tomo uma posição preventiva. Por exemplo. Eu tenho a Interceptor. Levei recentemente a minha Interceptor 2021. Já uma moto que já tem aí 3 anos. Então a moto que eu já começo é nova. Mas eu já começo a prestar atenção em alguns itens que precisam ser trocados. Revisão feita. Lubrificação. Então a última revisão que eu fiz. Eu pedi para os meninos da RL Motos. Fazerem a revisão completa. Checar fluidos. Fazer engraxamento das partes móveis. Balança. Caixa de direção. E o que eles me disseram é. Foi a primeira revisão de lubrificação geral. Que foi feita nela. Desde que eu tirei da concessionária. E eles disseram. Cara a moto está muito boa. Está muito boa. E com essa mesma moto eu rodei. Fui para o Paraguai. Fui para o sul do país. Voltei e tudo mais. Não cheguei a vir de São Paulo para cá com ela. Não fiz isso. Mas ela veio. O meu patrocinador antigo me mandou ela para cá. E tudo certo. Mas eu rodo com ela aqui. Tenho feito poucos vídeos com ela. Mas eu rodo com ela. Tá gente. Rodo. Saio. Faço as coisas. Mas eu tenho feito poucos vídeos com ela. Tenho feito pouco motovlog. Mas eu saio com a moto. Eu uso a moto. E o pessoal da RL olhou. A moto fez. Cara. Foi bem ativada. Está lá. Está tudo certinho. Inclusive. Lubrificado. Caixa de direção lubrificada. Olha que legal. A bateria dela. Que é uma bateria nacionalizada. Pioneiro. Que a gente pensa assim. Pô vagabunda. Durou três anos. E olha que eu não sou muito cuidadoso com bateria. Eu fui relapso. Então. Nunca tive problema de quebrar. Algo. Ou câmbio. Então da mesma forma que a Lander. E a Teneré. Tem essa situação. De um problema. De projeto. No cubo da roda traseira. Toda vez que você for fazer uma revisão de X mil quilômetros. Pede para o pessoal. Que vai fazer a revisão da moto. Checar. Como é que está o cubo. Como estão aqueles. Coxins da roda traseira. Olhar tudo com muita atenção. E se eles perceberem que já está começando a fadigar. Troca. Como é a questão da Interceptor. Ela tem um problema de projeto. Que é o câmbio. Não é um problema crônico. Na minha opinião. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou fazer mais um vídeo. Com uma possível solução. Que é. Todo mundo que tem Interceptor. Tem. Na hora de passar a marcha. Principalmente entre a terceira. A segunda e a terceira. Ou na realidade a terceira e a quarta. Tem que passar a marcha. Fazendo todo o movimento. Do pedal do câmbio. Ou seja. Levando o pedal do câmbio. Até o fim de curso. Pronto. Resolveu. Não vai ter problema mais. Não tem problema mais. Entre a terceira e a quarta. E aí você não vai ter o problema do falso neutro. Da mesma coisa entre a quinta e a sexta. Que eu acho que tem isso também. Eu tive por duas ocasiões. Falso neutro. E aí. O que deve ser feito. Toninho. Meu amigo Toninho. Que tem o Interceptor também. Ele já falou. E já relatou. E alguns mecânicos. Tem feito conteúdo falando sobre isso. Deu falso neutro. Reduz a rotação do motor. E vai. Ao invés de subir para a quarta. Desce para a segunda. Foi o que eu fiz. E eu nunca tive problema. Nunca quebrei. As engrenagens. Eu não estou culpabilizando. Quem passou por isso. Porque nem todo mundo tem. A obrigação de saber. A obrigação é que a moto. Tenha uma sincronização correta. Mas é um problema de projeto. É um projeto que não é. Não é bem feito. É um problema crônico. Não. Não. Porque não é todo mundo que tem. E a mesma coisa. É o cubo da roda traseira da Landa. Pô. Deveria ser corrigido. Com certeza. E aí quando vai para uma outra marca. O que quer que seja. Todas as marcas. As motos terão algum problema. Não existe moto perfeita. Entendeu Juninho? Não tem cara. Eu tenho um carro. Que tem um problema. Com alguns proprietários. Que não são todos. Com a correia. Do motor. Que ela se desfaz. E aí entope algumas galerias. Fica soltando pedaço. Por quê? Porque é uma correia banhada a óleo. Eu deixei de comprar um carro por isso? Não. O carro me atende? Atende. Eu vou ter que trocar essa correia. Com a montadora. Ela pede que troque essa correia com 240 mil quilômetros. Você acha que eu vou trocar essa correia com 240 mil quilômetros? Mas nunca. Eu vou trocar a metade do tempo dessa correia. Eu estou trocando. E você acha que eu vou colocar um óleo que não seja um óleo indicado pela montadora? Eu vou colocar o óleo original e indicado pela montadora. Ainda assim eu não vou acreditar nunca que essa correia não vai se desfazer com 240 mil. Então o que eu vou fazer? Prevenção. Entendeu? Então não existe carro perfeito. Não existe moto perfeita. O que precisa da gente realmente estar atento a essas questões de problemas de projeto. E entender. Mais uma coisa da Interceptor. Entra água no painel. Não tem jeito. O painel ele é deitado. Ele não é muito... Ele é mais deitado do que inclinado. Eu verifiquei isso quando eu fui para o Paraguai com o Ricardo. A gente ficou num hotel e não tinha garagem coberta nesse hotel. Quando a gente estava lá em Foz. E as motos ficaram tomando chuva. E foi muita chuva. Muita chuva. Putz. Foi muita chuva nesse dia. Quando a gente chegou na garagem. Está lá filmado. Vocês vão procurar a playlist chamada Cruzando Fronteiras. Aqui no canal. Cruzando Fronteiras. E vocês vão achar esse vídeo. Não somente Cruzando Fronteiras. Mas Viagem de Moto. Tem duas playlists. Viagem de Moto. Cruzando Fronteiras. Vocês vão ver o vídeo da gente indo para Foz. É esse vídeo. Indo para Foz não. Indo para o Paraguai. Aí de manhã cedo. O que o Rick faz? Me sacaneia. Dizendo aí. Entra água no painel. Olha o aquário aí. O painel está lá suado. Igual o painel de Harley. Por quê? Porque ele não é 100% impermeável. Não adianta. Alguém vai dizer. Ah, mas eu botei. Não adianta. O painel não é 100%. Não é 100% impermeável. Porque mesmo que você. Coloque. Abra. Coloca lá. A vedante. O baralho. Vai chegar um dia que vai evaporar água por baixo. E essa água evaporando. Vai condensar lá dentro do painel. E danou-se, velho. O painel dessas motos Royal. Não é 100% vedado. Então tem que se tomar cuidado. O que que é? Vai deixar a moto exposta. Está muita chuva. Aquela chuva muito forte. Bota um saco plástico em cima. Não tem jeito. Porque o painel da Interceptor é deitado. A água fica retida na parte de baixo. Fica uma pocinha de água. Não tem jeito. Eu já aprendi amanhã. Se eu estou viajando. Não tem garagem coberta. Eu vou pedir um saco plástico. E vou colocar lá em cima um saco plástico. É isso. Eu tinha uma Heritage Harley Davidson. Quando eu deixava ela em algum lugar. Mesmo com capa. Ou o que que quer que seja. Chovia. Ela pegava o vapor da água. Condensava dentro do painel. Não adianta. Estava coberta a moto. Mas ficava lá. Condensado. Aí eu tinha que deixar a moto lá no sol. Aí evaporava. Pronto. Mas sempre aparecia essa zorra. É Harley. Estou dizendo que isso é normal. Normalizando. É errado. Mas se você ficar nessa neura. De que poxa. Todas as motos que eu estou vendo. Tem problema. Então. Você não vai comprar moto nenhuma. Juninho. Então o que eu lhe digo. Compre o Interceptor. Cara. Vai de Interceptor. Agora. Você está buscando Interceptor usada. Cuidado. Quando você for escolher o Interceptor usada. Tem que saber escolher a unidade. Ou. Junta mais dinheiro. Pega uma Super Meteor. Lá na frente. Que você vai rodar legal com os caras. O motor dessa moto. Esse motor 650. É excelente cara. Eu não tenho. Nenhum problema em indicar Interceptor. Continente OGT. Interceptor. E Super Meteor. Motor é bom cara. A moto é boa. Tem seus pontos de crítica. Como eu citei. Tem. A Landa é uma moto boa? É. Tanto que eu indico para trabalhador. Para trabalhar no aplicativo. Tem um problema no cubo da roda traseira. Tem um problema do plástico. Que é vagabundo. Amanhã eu vou postar no meu. No meu Instagram. Arroba Chico Sepúlveda. Um inscrito meu. Daqui. Que filmou a crosser dele. Com menos de 10 mil quilômetros. O plástico. Ressecado. O punho. Lá de corta corrente. Porta corrente. Que é vermelho. Esbranquiçado. Ele vai mostrar para vocês. Os plásticos esbranquiçados. De uma crosser. Com menos de 10 mil quilômetros. Tem nove mil e poucos quilômetros rodados. Eu vou deixar de indicar crosser. Por isso? Não. Eu indico. É excelente. Mas. Tem esses problemas. Então não tem moto perfeita, cara. Se eu pensar aqui na moto perfeita. Eu não vou indicar moto nenhuma. Mas. Tem como minimizar esses problemas. Tá bom? Então. Eu indico ainda você fazer essa busca da Interceptor. Tá, Juninho? Para você rodar com a galera do motoclube. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Legenda Adriana Zanotto